É a tua vida, é a tua vida, tudo que sou é bom, não é isso meu Senhor É o meu presente, o meu futuro, sim, o meu passado, o meu bem É o nosso presente, o meu Senhor, é a tua vida, a tua vida, a tua vida É o nosso futuro que você precisa, é a tua vida, a tua vida, a tua vida Não há dinheiro, não há dinheiro, não há dinheiro, amém É o nosso futuro que você precisa, é a tua vida, a tua vida É o nosso futuro que você precisa, é a tua vida, a tua vida, a tua vida Verão de direitos, herói eART Gra traders, melhora sua mudança Amém. 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 Amém.